Olá a todos, boa noite. Mais uma vez bem-vindo a um webinário feito pelo ProTrader. Estamos aqui com o nosso amigo Marcelo. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Charles. Mais uma vez aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Beleza, então, querido. Hoje o Marcelo vai fazer mais dicas e uma apresentação mais detalhada sobre o ProfitLine. Deixo ele com vocês. Marcelo, é com você. Obrigado, Charles. Vamos tocar essa bola. Boa noite, pessoal. Vamos só compartilhar a tela aqui. Já está aparecendo, querido. Maravilha. Pessoal, boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem? Quem está me ouvindo, me dá um ok ali. De que cidade vocês estão falando? Aqui eu estou falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo o Fábio, o Anderson Benítez, o Elton Sampaio, o Cláudio Prado. Nós vamos continuar aqui falando sobre a nossa ferramenta, o ProfitLine, que é um seguidor de tendências. Nós somos seguidores de tendências, né? Trend followers por essência, por estudo. Nós nos dedicamos a estudar essa metodologia de trading já tem alguns anos. Pelo menos desde 2006, a gente vem estudando sobre esse assunto e a gente vem se aprimorando de lá para cá, certo? Posso dizer que já li quase todos os livros do Michael Covell, que foram publicados. Maravilha. Penedo, Rio de Janeiro. Está friozinho, hein, Misael? Só vamos batendo um papo aqui enquanto o pessoal chega. Aqui em Mato Grosso do Sul está chovendo e um pouquinho frio, mas está tudo bem. A galera aí que está chegando já opera, está começando, já usa alguma técnica, já conhece o trem fórum. Falar um pouquinho de vocês aí para a gente ir se enturmando. Vamos sim, Roberto. O indicador não é só o indicador. A gente vai liberar o indicador, mas a gente tem a versão que a gente chama de assistente. Ele controla os seus stops pela cor da linha e também coloca as suas saídas de stop gain e stop loss. Beleza? Vamos lá começar aqui. Então, eu sou o membro fundador do Clube do Trader, né? A gente leva esse lema em The Consistence of the We Trust bem a sério. O que é mais importante no nosso conceito é você ter consistência, não é a velocidade em si, mas sim a direção para onde você caminha. Beleza? Vamos lá? Cláudio Prado diz, tem uma técnica que eu utilizo, estou desenvolvendo um A para ele. Pô, meus parabéns. É isso aí. Tem que pôr para dentro. Iago Rafael, gostei muito do ProfitLine. Fiquei com medo de confiar e entrar nas operações, mas está dando muitos gains legais. Pô, bacana, Iago, do seu feedback aí. A gente está sempre aqui para ouvir o feedback de vocês, para a gente ir melhorando a cada dia, certo? É um processo contínuo de desenvolvimento, certo? Eu costumo dizer que é um banquinho de três pernas, são três pilares fundamentais para a gente ter sucesso nessa atividade de trade. Um é o método, o segundo, realmente, o equilíbrio emocional para você não fazer lambança, e o terceiro é gerenciamento de risco. Operar de maneira mais conservadora, de maneira mais cautelosa. Beleza? Vamos lá, vamos começar aqui. Então, vamos lá, o webinário Operando com ProfitLine, por Marcelo Sampaio, que sou eu, né? Vamos lá. Aqui, eu gosto de trazer várias imagens, vários exemplos, né? Não sei quem acompanhou o nosso último webinário aqui pela ProTrader. Gostaria de agradecer aí o pessoal da ProTrader. Para a gente estar oferecendo aqui para vocês esse material, essa ferramenta, que é fruto de muito trabalho, muito escuro. A gente trabalha aqui com muito carinho, com muita dedicação, para que a gente consiga evoluir a cada vez mais. Nós temos uma abordagem muito simples do mercado, só que é um gráfico de semig no diário, para fazer swing trade, certo? Enquanto a linha está azul, a tendência é de alta, certo? Aqui foi, eu usei esse slide aqui no último webinário, para a gente ter uma continuidade, né? de operações ou de consistência. Aqui, o mercado estava lateralizado, mas a nossa ferramenta não ficou dando sinais falsos. Aqui foi a eleição do governador de Minas. Semig abriu um gap aqui, na região dos R$ 8,00. Hoje, nesse dia aqui, ela estava na região dos R$ 15,00. E hoje, ela está na região dos R$ 14,00. Tivemos aí mais uma oportunidade de comprar bem sem mig aqui, beleza? E a tendência continua. Temos aqui, esse tipo de mercado é péssimo para quem segue tendência, mas note que a nossa ferramenta não nos deixou na mão, mantendo aqui a continuidade. As nossas regras de treino são muito simples. Linha azul, a gente opera na ponta comprada. Linha vendida, linha rosa, a gente opera ou busca oportunidades na ponta vendida. Vamos lá, o Cristiano Nunes pergunta, Profitline seria um irmão do Stop ATR? Sim, é um parente, um primo. Aqui, ele é muito mais eficiente do que o Stop ATR. Muito mais. Você pode pôr os dois juntos e conferir. H&M Eletro, valeu o indicador top, só com ele estou com um gain de R$ 4.000 em três dias. Vai devagar, meu querido. Caldo de galinha, canja e caldo de galinha, né? Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. A gente não precisa fazer grandes financeiros. Não sei quanto esse valor representa em percentual. Mas os grandes seguidores de tendência, Edson e Cota, Michael Marcos, eles sempre nos sugeriam que a gente fosse mais cauteloso. Barra Elefante, esse indicador é o MM50? Não, nada a ver. A média móvel de 50 períodos. Pode pôr, essa aqui é a CEMIG, Barra Elefante. Coloca aí num gráfico diário, MM50, e você vai ver a diferença. Maravilha. Hoje nós vamos colocar aqui algumas ferramentas, algumas situações, beleza? Mas, então a gente, voltando aqui só para vocês terem noção, isso aqui é a CEMIG, está em tendência de alta desde lá dos R$ 7,60. Hoje ela já está em R$ 14,96 e já teve máxima lá perto de R$ 16,00. Beleza? Maravilha. Isso aqui, ó, é a HM, é um gráfico de candle de 40 segundos, que dá para pegar umas operações aí, operações mais tranquilas aí, mais curtas e tal. Mas nesse caso aqui, nós estamos aí com 400 pontos, num gráfico de 40 segundos, perfeito? Convidem os amigos de vocês, nós vamos disponibilizar ao final aqui do webinário, um teste para vocês. O pessoal aqui da minha equipe vai compartilhar aí com vocês uns links onde vocês podem baixar a plataforma ProTrader e a ferramenta gratuitamente para fazer um teste, perfeito? Tem um mini curso que eu coloquei lá, que nós colocamos lá para vocês. É bem básico, mas dá para vocês configurarem a ferramenta e aproveitarem como o HM aí está comentando. Certo? Convidem os amigos, vamos chegar a 100, nós estamos com 43 pessoas, vamos chegar a 100 e vamos colocar a ficha. Vocês têm certeza que vocês vão gostar. Beleza. Maravilha. Aqui um exemplo, essas regiões aqui, para quem opera tendências, são terríveis, são consolidações. Quando a gente começou a desenvolver essa ferramenta, era exatamente esse tipo de mercado que a gente queria evitar. Perfeito? Vamos pegar aqui, vamos... A tendência, barra elefante, é rosa aqui. Mudar de azul para rosa. Aqui está bem mudando aqui, nós vamos chegar ali. Quando a linha é rosa, é tendência de baixa. Quando ela é azul, a tendência é de alta. Maravilha? Isso aqui é o índice ontem e hoje. Beleza? Então, lá da região do 101 mil, isso aqui é um gráfico de 5 minutos, certo? Lá da região do 101 mil, até aqui na região do 104 mil, todas as operações que a gente fosse fazer, deveriam ser de compra. Certo? Os melhores pontos para você comprar, é sempre quando o mercado está mais perto da linha. Não é aqui, é aqui. É aqui, certo? É aqui, 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 aqui. Beleza? Está todo mundo entendendo até aqui? Está claro para todo mundo? Beleza. Barra elefante, mas é porque a tendência está de alta. Aqui, pegamos uma tendência de baixa. Entendeu? Um momento aqui de baixa. Tem até uma sinalizaçãozinha que o camarada aqui fez uma operação aqui, vendeu aqui, ganhou aqui 150 pontos, aqui comprou aqui e vai dar gain. Essa operação deu gain e note que aqui é um time frame de 40 segundos. Beleza? Então, quando essa linha fica rosa, se você está comprado, você deveria estopar. A regra, pessoal, é muito simples. A nossa lógica, eu sou lá do interior de Minas, uma cidadezinha chamada Iturama, nasci na roça, e a gente lá é simprão. A regra é simples. Lucro grande, prejuízo pequeno. Então, se eu sou um seguidor de tendência, eu tenho que pegar muitos pontos quando eu estiver certo e perder poucos pontos quando eu estiver errado. Beleza? Opa, vamos voltar aqui. Aqui um exemplo, mil pontos aqui, só nesse pedaço. Isso aqui é um gráfico de 40 segundos, tá? Reforço, convide os amigos que essa oportunidade não vai ficar disponível para sempre. Nós vamos liberar o teste gratuito. Gratuito para todo mundo que quiser testar. E nós vamos ter na próxima semana acompanhamento durante o pregão, na parte da manhã, usando o ProfitLine na prática. Então, você vai ter a oportunidade de testar na prática, sem custo nenhum, e ainda acompanhar a gente numa sala ao vivo. O que vocês acham disso? Pô, merece um like, não merece? Vamos lá, pessoal. As regras são muito tranquilas. O resto é você ter disciplina e equilíbrio. Disciplina emocional para seguir as suas regras. E gerenciamento de risco para você não passar calor. Não operar uma mão muito grande e você se sinta desconfortável com a oscilação dos preços. Beleza? Ô, Barra Elefante, as regras são essas, cara. Tem funcionado muito bem. Seja bem-vindo, Júnior. Opa, foi mal. Desculpa, pulei aqui um monte de coisa. Ops, aqui. Vamos lá. O Barra Elefante, eu não vou discutir teoria de Dow. Aqui a gente tem uma ferramenta que se mostra bastante assertiva. Certo? Eu já estudei teoria clássica de análise técnica, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Beleza? Maravilha. Aqui, nesse pedacinho aqui, tem mil pontos. Num gráfico de 40 segundos. Aqui a gente está usando um gráfico de Renko, né? Aqui nesse pedacinho, essas caixinhas aqui tem dois, tem três tiques. Ou seja, tem um ponto e meio cada uma. E nesse pedaço aqui, tem 18 pontos. Então, você teria oportunidade. Teria oportunidade aqui de pegar até 18 pontos. Certo? Num gráfico de dólar. Alguém tem dúvida de que essa cor aqui é rosa? Opa. Então, rosa é o quê? Tendência de oportunidade de venda. Então, aqui a gente tem que vender e não comprar. Se eu vendo nessa região aqui, o mercado vai para cima. Se eu for estopado, vai ficar barato. E se eu tivesse certo, vou ganhar bastante coisa. Beleza? Vamos lá. Vai sim, Barrelefante. Relaxa. Jefferson da Silva pergunta, esta é a plataforma online ou desktop é desktop? Aqui um outro exemplo, né? A gente continuou aqui. Tendência de alta. Aqui está na região de tendência de baixo. E vamos, novamente, um gráfico de 40 segundos, subindo aqui, pelo menos mais mil pontos, praticamente. Aqui, novamente, um gráfico de mini índice, mais uma variação de estratégias, né? A gente colocou mais de um profit line aqui. Certo? Só aqui já tem 800 pontos nesse pedacinho. Você poderia surfar um pedaço. Eu costumo dizer que o cara que pega aí 300 pontos no dia, já é um cara feliz. E se ele conseguir 150 pontos de média, ele também pode se considerar um cara muito feliz. Funciona assim. Esse aqui é o mini dólar. Antônio, Américo. Opa, esse é o mini dólar. Certo? Eu vendo aqui na região do 3859, e aqui é 3841. Beleza? Bom, a coisa está funcionando, já estamos com uns 50. Convidem a galera, convidem os amigos que curtem trading para vir conhecer essa ferramenta. Funciona para day trading e para swing trading. Aqui nesse exemplo, a gente está falando de day trading, mas a gente vai chegar aqui em alguns exemplos para swing trading. Aqui, novamente, o tráfico de 40 segundos, mercado meio de lado, várias operações aqui de scalp, né? Maravilha. Saiu aqui. Aqui, a tendência mudou para rosa. E aí, era buscar oportunidade de vender e esperar. O nome da ferramenta, Flávio Barbosa, é ProfitLine. Já está sim disponível no ProTrader, Cláudio. Beleza? Aqui mais uma. Um exemplo, do mini índice. Aqui, o barro elefante, você falou que quando ficasse para baixo o negócio não ia funcionar. Está aqui, um gráfico de 40 segundos de novo para fazer operações de day trade. Eu gosto de rento ou de 40 segundos para fazer operações mais curtas. Isso aqui, são 1.600 pontos de queda, sem ter dúvidas de que a tendência mudou. imagina a quantidade de nebo que comprou fundo aqui achando que iria voltar. E aqui, depois ficou azul, aí sim a gente tem um parâmetro claro e objetivo para que a gente possa fazer operações na ponta comprada. Beleza? pessoal, está claro até aqui? Exatamente, para fazer day trade. Gráfico de 40 segundos. as vezes é um paratigma que a gente precisa quebrar o barro elefante. Vamos lá. Aqui, mais um exemplo. que estava lá em 96 mil, aqui é uns 94 mil e 300, aqui tem quase 2 mil pontos nessa tendência. E aqui é um time frame de 3 minutos. Beleza? Olha aqui como é que a gente ficou aqui quando o mercado ficou de lado. Nessa região aqui, eu não... normalmente o nosso impulso é comprar, mas aqui seria uma boa região de vender, porque se eu for estopado vai ficar baratinho e se eu não for a tendência de baixo continuar, eu vou lucrar bastante. Perfeito? A regra é bem simples. Não tem versão web, Erivaldo, é só a versão desktop por enquanto. aqui, alguém me perguntou do dólar, aqui é um exemplo. Então, digamos, aqui, o barro elefante, você perguntou, rosa, tendência de baixa, azul, tendência de alta. Então, nessas regiões aqui, eu opero comprado, aqui eu estopo, aqui compra, e aqui tivemos aí uma boa entrada, que andou aí pelo menos 20 pontos nesse pedacinho aqui. Estop bem simples, diz amém, estou comprado, a linha ficou rosa, eu estopo. Nós temos duas versões, nós estamos liberando para vocês o indicador, mas nós temos a versão assistente, que se a linha muda de cor e você está comprado e a linha mudou de azul para rosa, ele te estopa sozinho. Entendeu? o barro elefante, meu amigo, não faça isso, a gente está aqui, eu te desafio, então, a mostrar em outro momento aí as médias móveis, eu estudo média móvel já tem bastante tempo, e você vai perceber que não vai chegar nem perto. Eu comecei a operar em 2002, mas maravilha. Aqui um exemplo, uma pessoa me perguntou do dólar, é isso aí, manda a brasa lá, vá, aqui, temos aqui, oportunidade de comprar, aí eu, oportunidade de comprar, beleza, nessa região, e aí é só manter a calma e a disciplina para surfar lá. Ah, tem dia que não vai tomar stop? Vai sim, por isso que é importante você ter um limite de perdas no seu dia, e tem dia que você vai chegar a atingir esse limite, mas no dia que você ganhar, você vai ganhar bastante. Essa é a lógica que a gente utiliza. Essa caixa aqui é uma caixa de três tiques. Ricardo, não tem cor. É uma caixa de três tiques que significa um ponto e meio em cada caixa. Beleza? Aqui é um outro exemplo, isso aqui agora é um gráfico de renda, certo? Aqui tem mil pontos nessa entrada. olhando assim, pessoal, parece que é bem simples. E simples de fato é. Anderson, é bem simples, só não é fácil, porque envolve bastante do nosso emocional, perfeito? elefante, vai elefante, eu sei que você é fã do Oliver Vélez, mas deixa a gente conduzir aqui o nosso webinário tranquilo. Beleza, pô, vai para lá. Aqui nessa tendência aqui tem mil pontos, beleza? E você precisa pegar só um pedaço dessa tendência. Beleza? Vamos continuar aqui. Aqui um outro exemplo, aqui foi uma operação feita nesse dia, vendo aqui, está aqui quase pegando o gain, estava aí já 625 reais, é um pouquinho mais que isso. Pô, pessoal, tratem o barro elefante com carinho, ele está carente, está querendo aparecer porque está carente. Vamos lá, aqui novamente, tendência de baixa, tendência de alta, e se eu comprei aqui, Marcelo, o que acontece aqui? E você estopa. Por que eu devo estopar aqui? Ficou rosa, o nosso marcador de tendência mudou de cor, eu não sei se esse mercado vai voltar para cima ou vai continuar caindo. Então, eu tenho que controlar a minha exposição, não ficar à mercê do mercado. E aqui, a gente compraria novamente. E aí, surfaria. Você fazendo isso, você, em alguns dias, você vai levar mais estopos, mas você evita de um dia você tomar um contra de 500 pontos, 1.000 pontos. Entendeu? Maravilha, aqui são mais exemplos, aqui novamente do mini índice. Aqui com dois contratinhos, comprou aqui, estava tranquilo, surfando a onda. Maravilha. Outra imagem aqui, o Barra Elefante está me desconcentrando, mas eu agradeço ele, as críticas são sempre bem-vindas. Ele não vai não, ele vai ficar até... Bem, Barra, está disponível gratuitamente para você testar. Se você não vê valor, maravilha, passa para frente, mas tem sempre alguém que vê valor. Maravilha? É, aqui novamente, tendência de alta. 900 pontinhos daqui até aqui, certo? E assim, a gente vai seguindo a tendência. É, o pessoal, o Barra Elefante, não está gostando muito das suas interferências. Por favor, nos dê a graça de sua ausência. Continuemos. Então, aqui tem o mini índice, né? Aqui, o Barra Elefante, isso aqui, nós temos um grupo de WhatsApp, nós fizemos essa operação daqui, até aqui, compra de BR Foods na região dos 20 e 50, carregamos até os 30 reais. Nesse dia aqui, a gente cantou uma ruizone, ou seja, uma zona de compra nos 27 reais. Beleza? Isso em BR Foods, isso aqui foi alguns dias atrás e hoje, e hoje, BR Foods está assim. Maravilha? Qual o melhor lugar para você comprar? É nessa região aqui, ó. Por quê? Porque se tiver, se você for estopado, ou seja, a linha mudar de cor, vai ficar barato o seu estoque. E se não for, você vai pegar essas pernadas assim. E hoje, Marcela, é dia de comprar BR Foods? no meu ponto de vista, não. Beleza? Maravilha. Isso aqui é um swing trade, ó, que está durando aí alguns meses já. Perfeito? Aqui, ó, alguém pegou essa alta aqui de BTG da região dos 17, dos 20 reais nesse dia que ela estava 47. Maravilha? Nós vamos, Flávio Barbosa, instruir vocês de como é que vocês fazem parte disso e tal. Calma, mas vamos por partes. Vamos que nem Jack o estripador sábio dizia. Vamos por partes. Isso aqui foi quase, já está com mais de 100% de alta e agora, no dia de hoje, olha como é que está a BTG. Já lá nos 53 reais. Certo? Então, se você tivesse o pessoal aqui da minha equipe vai passar as instruções para vocês, vai colocar um link para vocês baixarem. Tem um mini curso sobre a ferramenta e para vocês instalarem, vocês vão receber por e-mail todas as instruções. É só entrar lá no link. Nós colocamos apenas um pagamento social para você baixar, que é compartilhar no seu Facebook com um amigo seu que gosta de trade. Assim, vocês nos ajudam a compartilhar boas ferramentas e os outros. Aí, você pode testar gratuitamente. Perfeito? Nosso projeto é trazer, nós já estamos, nós já ministramos cursos, Silvio, nessa área. Nosso curso, ele dura uma semana inteira, aulas à noite, práticas, e de manhã, teoria. e depois que você termina o curso, você entra para o nosso clube. Você vai participar das nossas salas online, vai participar dos nossos acompanhamentos online, vai acompanhar, no caso de Swing Trade, uma carteira de Swing Trade que a gente escolheu, que a gente usa para estudar. Beleza? O pessoal que quiser entrar em contato, a gente vai deixar que está interessado em cursos e etc., a gente vai deixar no final os nossos contatos, mas eu gostaria, pessoal, que vocês testassem a ferramenta antes de contratar curso, antes de fazer isso. Nós apresamos muito, acreditamos muito no nosso trabalho, nós temos grande apreço por isso, o feedback dos nossos alunos é muito positivo, você vê pessoas que não conseguiam fazer 150 pontos, fazendo 300, 400, 500 pontos um dia, numa operação só, isso para a gente é muito gratificante. O pessoal da minha equipe vai colocar o link aqui para vocês, é só vocês baixarem lá. Replay de mercado não tem no ProTrader. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Então, isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de TrenFollow. A nossa ferramenta tem como fundamento essa teoria, certo? Quem quer aprender mais, a gente tem livros sobre isso, no Brasil só tem um livro em português, mas vocês podem pesquisar sobre TrenFollowing lá fora, principalmente nos Estados Unidos, vocês vão encontrar um rico material. Eu, particularmente, sou fã incondicional de um cara chamado Ed Seikota, beleza? Ele é um especialista em TrenFollowing, em seguir tendências. O que esse cara fez de diferente? Ele conseguiu uma rentabilidade de 300 mil por cento em 16 anos. a gente pensa que ele fez muita coisa, ele fez 4,5% ao mês. Seria o cara que tem uma conta de 10 mil reais ganhar 4,7, 50 reais naquele mês. Só que ele fez isso consistentemente ao longo de 16 anos, certo? É, pessoal, e também vou pedir para o meu pessoal também disponibilizar o nosso WhatsApp no chat para vocês, quem quer entrar em contato com esse meio para facilitar, certo? Então, o nosso objetivo é esse, facilitar o nosso processo de tomada de decisão usando uma ferramenta que segue tendências. Quem quer usar isso para fazer scalping, para ajudar o seu processo de decisão também serve. Quem não tem tempo de operar, só tem condições de ver o mercado à noite também serve, certo? Quem quer operar ações, aqui também serve. Quem quer operar índice, serve. Quem quer operar milho, também serve. Beleza? Então, aqui, eu vou deixar aqui os nossos contatos, entendeu? Boa noite, Bruna. Acho que é a primeira mulher que eu estou vendo aqui. Maravilha. Deixa eu olhar aqui. Então, aqui está o WhatsApp do clube, o Instagram, segue a gente lá. o clube, o Facebook do clube e o e-mail. Beleza? Maravilha, pessoal. Aqui, vamos pegar, isso aqui é o dia de hoje no dólar, isso aqui é a plataforma. Isso aqui é o dia de hoje no dólar. Isso aqui é um gráfico de cinco minutos. Então, isso aqui é o dia de hoje. Começou aqui. Isso aqui foi ontem. Está caindo desde lá dos 3, 3856 e ele está aqui hoje em 3809. São 50 pontos aí possíveis. Todas as operações que você fez daqui para cá são vendas e todas em tese deveriam terminar em ganho. É isso aí, Karina. Seja bem-vindo. Aqui um exemplo, se eu compro nessa alta aqui, eu teria que e eu não ficaria aí a mercê torcendo para o mercado voltar. Beleza? Aqui, temos o dia de hoje no índice. Olha como é que ele ficou. Aqui uma linha rosa. Está vendo que não é perfeito, mas quando você acerta a mão, a coisa pode funcionar melhor. O mercado ficou de lado e tal. Aqui o índice no gráfico de 5 minutos. Está subindo desde lá dos 101 mil pontos, mais ou menos. Isso aqui para fazer scalping em Petrobras ou em opções. aí, galera, as possibilidades são muito grandes. Certo? Aqui é um gráfico de bem curto. Cada... Isso aqui é para pegar aí 5 centavos, 10 centavos. E cada caixinha dessa aqui é 2 centavos na Petrobras. Beleza? Então, eu abro agora para perguntas. Certo? Assim a gente consegue conversar com mais tranquilidade. e deixo aberto para vocês. Vou colocar lá no gráfico de novo para ficar com os nossos contatos. Beleza? Pessoal que já está testando o ProfitLine, o que está achando? Tem só o Iago que está testando por enquanto ou já tem mais gente aí testando? Ficou de bola, pessoal. Ricardo, o Sampaio no final mostra a calibragem das caixas no índice e dólar para a gente ver. Ah, sim. Deixa eu pegar aqui. Desculpa, Ricardo. Eu não tinha visto. Eu gosto de usar essa calibragem aqui no índice. São 12 tiques. É isso aqui que você quer ver, né, Ricardo? Dá para enxergar direitinho? Ricardo, ele tem curva. Maravilha. Opa! Aqui, ó. Está aqui. Certo? Conforme eu ajusto o tamanho das caixas ou das linhas, a gente vai tendo... Aqui são as formas de calcular, né? Nós estamos desenvolvendo mais fórmulas. Aqui tem quatro, na próxima versão já tem oito. Beleza? Aqui é a Petrobras. Aqui é o mini dólar. No dólar, eu não selecionei nenhuma do índice. Beleza. Se eu nem ir para testar, é só clicar naquele link. Silvio Mendes, o máximo que eu consegui em um dia foram dois, três mil e oitocentos pontos. Eu também costumo fazer swing trade. Mais... Mais importante do que o meu depoimento, o Iago, que está aí, estou testando. E parece, sim, ser muito bom mesmo. Segunda para hoje, foram operações de até 1.300 pontos. Algumas não tive coragem de entrar. Por medo, fiquei só olhando, mas algumas peguei. Certo? Serve, sim, Silvio Mendes. Isso aqui é um exemplo de ações. Aqui é a Petrobras. Beleza? Faça o teste. Tem conta de simulador. A ferramenta está sendo disponibilizada gratuitamente. Faça o teste. Tirem as suas próprias conclusões. Nós temos um mini curso de uns 25, 20, 25 minutos aí nesse link. Por favor, Davi, coloque o link lá novamente. Nós vamos estar em contato com vocês durante a próxima semana para a gente fazer sala junto ao vivo, para a gente tirar dúvidas, ajudar a configurar. A gente configura em ações, configura no índice. Vamos evoluindo junto, certo? Não, Tiago, dá para usar em outras corretoras também. É isso que a gente quer. Nós não estamos aqui para lesar ninguém, ludibriar ninguém, entendeu? Nós estamos disponibilizando gratuitamente para que você tome uma decisão mais acertada, com mais embasamento. Você que está aí penando no mercado, tomando paulada de todo jeito, já fez curso A, B, C, D e não consegue ter resultado. Beleza? Cláudio Prado, o indicador não é nativo do ProTrader, ele é nosso, é exclusivo o nosso, certo? Foramos nós que desenvolvemos. Não é só, não é para testar, você não precisa de cadastro no BTG, não. Deve ter algum erro aí. Beleza? É só baixar o ProTrader, baixar lá a ferramenta, você fazer o cadastrozinho, não precisa de nada, não. O teste vai ser, ô cara, o Barrelefante é gente boa, mas não tem problema não, faz parte. É só você preencher o cadastro, segue as dicas que estão lá, certo? Você só compartilhar com um amigo seu, vai te dar acesso, empreende cadastro, vai receber um e-mail, vai te dar acesso a uma área de membros, onde você, é, onde você vai conseguir todas as informações, vai ter o mini curso, e a ferramenta, e a plataforma. Beleza? Silvio Mendes, aqui não é o momento da gente falar de corretora ABCD, você pode testar a ferramenta, qualquer corretora que você quiser, nós recomendamos que você teste na versão demo, certo? Você não conhece a ferramenta, testa lá, não tenha pressa, nós só temos o propósito de a gente ficar um ano junto, pelo menos, certo? Sabe aquela operação ali de, vou pôr ela aqui, para o pessoal achar que não é brincadeira, né? Essa aqui, isso aqui é BR Foods, R$27,00, isso aqui é BR Foods, R$34,00. A nossa tese é de que quando a gente estiver certo na operação, nós temos que ganhar bastante, e quando a gente estiver errado, a gente tem que perder pouco, beleza? A única coisa que eu peço a vocês que nos ajudem, só compartilhem lá na hora de baixar a ferramenta, tem lá um passo que é compartilhar, compartilhe, certo? Davi, por favor, coloque o link aqui novamente, é que as conversas vão rolando, Jonathan, e ficará, fica assim, Fábio, vai ficar gravado, pessoal, se tiver dúvida também, coloque aqui novamente, pessoal, o nosso número de WhatsApp, e aqui, quem tiver dúvida, é só esse número aqui, 6798406 0206, é o nosso WhatsApp, só o pessoal entrar em contato, certo? Davi vai colocar aqui o link novamente para vocês baixarem, só seguir o passo a passo ali, é só dois passos, compartilhar no Facebook, e preencher um cadastro de três linhas, nome e e-mail, e você já vai ter acesso à sua ferramenta. Na segunda-feira, nós vamos entrar em contato com todo mundo, e vamos ter uma sala ao vivo de manhã, que antes a gente vai começar a operar junto naquele dia, tanto ações, quanto mini índice e mini dólar. Segunda-feira, Iago, às 10 para as 8 da manhã, a gente já está aqui para a gente começar a fazer ao vivo a sala online, perfeito? Nós vamos acompanhar vocês de segunda a sexta, a única coisa que eu peço é que vocês convidem os amigos para conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa ferramenta, beleza? Pessoal que está já testando o Iago, o Ricardo, o H&M, podem dar esse testemunho do que eles estão achando, do que eles estão vendo, entendeu? Bem, pessoal, se ninguém tem mais perguntas, eu vou encerrar por aqui agradecendo primeiramente a vocês pela audiência e pela participação. Agradeço o pessoal da ProTrader, o Charles, o Gabriel e o pessoal lá da equipe da ProTrader pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Beleza? Ninguém tem mais perguntas, eu vou encerrando por aqui, nós já estamos aí com 40 minutos de bate-papo, era só para a gente ter um primeiro contato com a ferramenta. Vamos passar novamente, dispõe o link aqui para você, André Útimo. Fala. Beleza, então, Marcelo, muito obrigado pela apresentação. Só ressaltando, tá, o ProfitLine, que é um seguidor de tendência, ele não é baseado em médias móveis, tá, pode até parecer, existem alguns cálculos de médias dentro deles, mas são cálculos, assim, bem complexos que ele tem, de médias robustas, mas ele não é baseado em cima desse cálculo, ele usa esse cálculo para cálculo, para verificar as distâncias que ele precisa trabalhar na tendência para saber quando ele desiste. Se vocês notarem, como o Marcelo mostrou ali, vocês muitas vezes vão ver que a linha do preço atravessa a linha do indicador, mas ela não muda de cor. No momento que atravessa, é o momento que ele começa a pensar que a tendência está mudando. Só quando se afasta o suficiente para validar uma análise histórica que ele faz, é que ele diz, não, agora eu tenho certeza que a tendência mudou, ok? É que pode ter ficado essa dúvida pelas mensagens que vocês viram, mas ele é independente das médias móveis diretamente em cima do preço, tá? Obrigado, Charles, pelo esclarecimento. É isso aí, pessoal. Um abração, até a próxima. Conto com vocês na segunda-feira. Vamos fazer ao vivo na segunda-feira. toda a semana inteira, na semana que vem, de segunda a quinta-feira, nós vamos estar de manhã aqui acompanhando o mercado ao vivo junto com vocês. Convidem seus amigos, aproveitem a oportunidade, é um teste gratuito, certo? Para vocês conhecerem o nosso trabalho. Maravilha? Fiquem com Deus. Abraço. Beleza, então. Obrigado, Marcelão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.